Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negavas um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, chorabinho Choro eu, o teu cantor Chora manso, bem baixinho Desse choro falando de amor E o homem emplacou do da Cilé, hein? Ela que emplacou ele Tá matando cachorra grito Desde que o falecido se mandou E pensar que ela era apaixonada pelo marido Paixão sem futuro? Pra quê? Faz ela muito bem de correr atrás do que é bom Olha, e você também se cuida, hein, seu Narciso? Deus seja louvado O encontro dos dois anjos vai ser a fome com a vontade de comer Ué, a Cilé, a situação dela, todo mundo sabe, né? Seu irmão separado da mulher, você já viu, né? Sai de maço Só não vai ficar esperando a Cilé como se ela fosse uma menininha não, né, dona Leonor? Eu? Eu não Nem a Cátia eu espero mais, não adianta Eu fico cansada, esperando A Cátia chega lá pelas tantas Malemada a boa noite Vai pro quarto, dorme feita uma pedra E a bobona aqui fica rolando na cama sem conseguir dormir, ó Pois então agora vai descansar e deixa a Cilé se divertir Olha, não é porque é meu irmão, não Mas ela tá em muito boas mãos, viu? Ah, eu sei Eu só espero que não fique só nas mãos, né? Eu também Tomei sem graça Por quê? Eu não tenho muita prática, sabe? Eu sempre fui irmão, muito família Peraí, você tá querendo dizer que eu não sou família? Não, não é isso E depois o hotel, o motel, é a mesma coisa Não tem diferença nenhuma, porque a única diferença que tem é a letra do nome, né? O H muda pro E, só isso É, a gente tem o que tanto falar, né, também? A gente tem o que falar, tem muito anúncio na televisão, em revistas, é, sei lá Ah, não, eu compreendo, né? Ó, tudo bem, você desculpa, eu não podia te levar em casa O apartamento tá uma boa bagunça, não tem nada no lugar Eu não podia levar uma mulher tão especial como você pra lá Nem cama eu tenho, colchão tá no chão Eu sei, entendo Só sem mim, eu sabe, sou meio, sou meio grilada Eu fico meio confusa, entende? Mas desculpa, eu nunca tive outro homem em toda a minha vida Essas coisas marcam a gente Nesses últimos 20 anos, eu nunca tive outro homem na minha cabeça Quanto mais na cama Bom, tudo bem, não vamos brigar por causa disso Se você quer assim, tudo bem Tá bom Vambora, pra outro lugar Ai, peraí, não, peraí, peraí Não, peraí, desculpa Desculpa, eu tenho que dar um desconto, eu tô meio grilada mesmo Peraí, vou ficar Pra que essa foi de uma coisa, vou ficar Ah, eu tenho que largar, vou dizer conta Obrigado Gente, eu acho muito barato vocês casarem na igreja, sabia? É o meu sonho As damas de honra, aquele vestido assim bem longo Meu pai e minha mãe chorando Meu pai pode ser, mas a minha mãe Ela vai ficar feliz por estar se vendo livre de mim Também não precisa ser damática, Meliana Ela tem sido muito legal com você Mas você sabe que é esse exatamente o ponto onde eu fico preocupada Porque se ela tá assim, tão boazinha Ela tá ensaiando pra ficar mazinha Bom, eu acho que rir ela não vai não Pelo contrário Eu acho que ela vai chorar de pena de ver De ver você casando comigo Não, já imaginou só Pensa, Laura, gente Minha mãe atravessando a ponte Rio de Niterói Pra ver a filhinha dela se casando A gente podia fazer uma coisa mais criativa A gente podia pegar uma barca naquela Enfeitar tudo de flores e levar os convidados Ah, não, essa ideia não é criativa, não Minha mãe já pegou pro recital dela no municipal de lá Ah, o que que tem? A gente repete E vocês vão morar lá? Ah, eu por mim Eu não saía de Niterói até morrer Aliás, você sabe aquele apartamento que a gente tinha alugado? Sei, o que que tem? O que que tem é que ele ficou com o irmão da Cátia Não, meu amor Mas ele era muito pequeno, né? Pois é, mas era o que a gente podia pagar, né? Pois é, mas agora a loja tá faturando E você com seus cachês de manequim Daqui a pouco a gente vai poder alugar uma coisa melhor Quem sabe até a gente não pode comprar um apartamento O apaixonado da Eduarda Vai começar, Laura? Veja como esse mundo é todo errado O sujeito é médico, trabalhador Com um futuro brilhante, boa aparência E apaixonado pela Eduarda O que que é isso? E ela foi gostar logo do Marcelo Por que eu não se amarro nesse aí e deixo outro pra mim? Você fala como se estivesse disputando uma merenda de escola E não deixa de ser uma merenda Gostosíssima, por sinal O namorado dele é bonita É, esse é o único defeito dele É cego Com essa garota do lado, vai gostar daquela Sem sal e sem pimenta Laura, não fala mal da Eduarda na minha frente não Que ele é minha amiga E é super legal É? Eu logo vi que você tinha algum defeito Só não esperava que fosse esse Bom, vamos voltar ao assunto da loja O próximo desfile, então? Isso mesmo, Leonardo Até porque a gente veio aqui pra trabalhar Não pra ficar falando mal das pessoas, né? Princesa Aonde você vai? Vamos soltar uma obstetra De graça Laura, pelo amor de Deus, deixa o rapaz em paz? Caramba, essa aí é fogo, hein? Oi Vamos Por que você nunca fala da sua primeira mulher? Ela morreu Virou lembrança, virou saudade São sentimentos pra serem guardados Dentro da gente, não é pra gente comentar com ninguém Sabe o que eu acho estranhíssimo? O que é? Você amar uma pessoa e a pessoa morrer Não sei se é porque eu acho que eu vou morrer de todo mundo É De qualquer maneira eu acho Acho bonita a figura de um viúvo Ou de uma viúva Principalmente hoje em dia Que é uma bagunça Ninguém dá bola pra nada Nem pra luto, né? Eu gosto toda vez no cinema Assim Uma viúva com aqueles óculos escuros Aquele rosto pálido, todo de negro Aquele ar melancólico Acho lindo Acho um charme mesmo É uma visão poética É, eu sou assim Você lembra daquele filme Love Story Que a menina morria de leucemia no final? Vi, vi, mas faz muito tempo Muito? Mas eu não posso esquecer Eu chorava tanto Tanto? E eu vi umas cinco ou seis vezes o filme E chorava todas as vezes? Baldes de lágrimas Era horror E depois que o filme saiu de cartaz Cada vez que eu ouvi o tema musical Eu continuava chorando Chorava tudo de novo É uma romântica É Romântica incorrigível Acho que é por isso Que eu quebro a cara com os homens Espero que dessa vez seja diferente Sabe o que? Essa sua segurança Que deve ter pirado as mulheres Não, não sou tão seguro Quanto você imagina É sim Quando a gente tá com você Tem uma sensação de que Nada pode acontecer Eu acho que isso Que deve ter encantado Todas as suas mulheres Todas as minhas mulheres Eu não sou esse Don Juan Que você tá falando aí Ué Alice Isabel Helena Isso é os oficiais Que a gente conhece Fora As avulsas Que a gente não tem conhecimento Assim Tipo eu Não Não se trate como avulsa Que não é assim Que eu enxergo você Fala assim Que eu devido E a música que você ia botar pra nós Hum É pra já Eu acho que eu fiquei um pouco insegura Você desculpa, tá? Por quê? Sei Toda vez que eu vejo você conversando com a Helena Eu acho que vocês estão voltando E acho que eu vou dançar Quer dizer Pior do que sobrar Eu não consegui olhar pra cara dela Imaginar que ela vai tá me olhando assim Como quem diz Já se divertiu bastante Então agora chega Que ele tá voltando pra mim Grávida Que bom, hein? De gêmeos Puxa, melhor ainda Já deu pra ver direitinho no ultrassom? Naquela base, né? Ainda um pouco difícil de ver Quer dizer Pra gente que não entende nada Porque meu médico falou que viu muito claramente Sem nenhuma dúvida Mas parabéns, Laura Meu bem, ela vai ter gêmeos Que bom Parabéns Obrigada Desculpa a pergunta Mas quem é o seu médico? É... Doutor Murilo Vieira Foi meu professor Excelente médico Você não podia estar em melhores mãos Médico de família, né? Sabe como que é Me botou no mundo Eu e minha irmã E... O pai é um daqueles dois ali? Não Você... Me desculpa Eu penso... O papai É o Marcelo Marcelo? Marcelo? O marido do Eduardo Sei, sei Na noite do meu aniversário Eu dei uma festa linda lá em casa Ele foi Ele tava super feliz E aconteceu Essa coisa de motel, né? É tudo mais fantasia Do que realidade A imaginação de homens e mulheres Cria emoções que... Na verdade, né? Só existem se... Se houver amor de verdade Se houver pelo menos Uma coisa de atração De desejo Bom, mas dessa cama redonda Esse espelho no teto E esse perfume que eu tô sentindo Isso não é imaginação, né? Isso é realidade E você acha que essas pessoas Se amam mais Se amam melhor Só porque estão Sobre uma cama redonda? Não sei Nunca experimentei Tudo de então Virgem até os 30 anos, né? Bom, eu quando me casei Eu quase fui com a minha mãe Pra Lua de Mel Imagina Bom, eu também quando me casei Minha mulher era virgem Ela não tinha 30 anos Mas tinha 24 E a mãe dela também ficava em cima? Não, ela já não tinha mais, mãe Bom, então você que foi comportado Sabe o que eu não sei? Bom, ela era tímida Naturalmente recatada Bom, não sei Bem, a gente também se casou Menos de um ano depois De nos conhecemos Eu acho que na verdade O que houve Foi falta de tempo Entendeu? Bom, mas ela deve ter tido Outros namorados Antes de te conhecer Com certeza Aqueles namoricos à toa, né? Também, olha E não foi nem excesso de virtude, não Eu acho que não aconteceu Porque não tinha que acontecer É Mas com 24 anos ainda é normal Agora 30 anos é um pouquinho demais, né? Imagina É tudo uma questão de época Vê as meninas hoje Não tem o menor problema De dizer que são virgens ainda Ainda a mulher que nos anos 70 e 80 Dissesse que eram virgens Meu Deus do céu Até mentiam, né? É, pra não sofrer Iguação das amigas Olha a Cátia, por exemplo Minha filha não tem o menor problema De dizer que é virgem Ela fala que é virgem Pra quem quiser ouvir Porque ela sinta orgulho disso Mas ela não tem o menor problema E eu não fico em cima da minha filha A mamãe ainda, né? Não perdeu o hábito Ainda dá um pouco mais em cima Mas eu não Mas essa é uma opção dela Eu acho isso muito bonito Sabia? Subiu Um quenturão aqui Deixa eu ver Meu Deus Ai, credo Acho que é champanhe, né? Olha Eu não acho que seja só champanhe Não Dá licença Você vai fazer o quê? Não, calma Não vou fazer nada Só pra você relaxar um pouquinho Vem cá Vem aqui Encontra aqui em mim Relaxa Relaxa Fecha os olhos Tenho medo Medo de quê? Sei lá Não sei se eu sei Do que eu tenho medo Mas eu acho Ai, nunca fiquei assim Com outro homem É Calma Você vai ver que Nós estamos diferente assim Espera aí Espera aí O que foi? Acho que tem que apagar a luz Apagar a luz? É, apaga a luz É, apaga a luz Ué, mas por quê? Tá tão bom assim Eu nunca fiquei com a luz acesa Nem no tempo do meu falecido Dá pra apagar a luz? Porém Mas fica com isso em graça Bom Ai, por favor Por favor Eu nunca fiz isso em Em 20 anos de casada Você não quer que venha costume agora, né? Primeira vez, né? Paga a luz, vai Tudo bem Paga Só que você vai me privar Do momento de sentir o desejo Acontecendo no seu rosto Nos seus olhos Não é tudo, vai Toda, apagar a luz Tá bom Meu Deus Que nome é minha mão Aqui, ó Isso Tá bom assim? Tá Ai, só bem Só um minutinho, vá Só um minutinho Dá-me só um minutinho Tudo bem aqui, Fai? Só um minutinho Eu acho que é aqui, né? Só um minutinho Eles voltaram Mas vai durar pouco Porque quando Eduarda souber dos meus gêmeos Não Vocês já imaginaram o que vai acontecer, não é? Ele sabe Ele sabe por que eu contei Mas ele fugiu com ela pra Europa Vou passar um tempo lá na Inglaterra Bom, se eles não se naturalizarem em ingleses Vão ter que voltar, né? Essa história não emociona você? Não Não gosta de novela? Só na televisão E depende muito do enredo Porque histórias de infrim não me agradam nem na TV Eu vou aparecer lá no seu consultório Ah, deu Dois ordens O Dr. Murilo é bom Mas... Ah, mas eu prefiro médicos mais jovens Assim que nem você Além da confiança Passa uma certa cumplicidade, né? Você não se incomoda não, né? Imagina Ele atende a qualquer um É só pagar O que? Falei alguma mentira? Eu vou ligar e vou marcar Só não tenho o seu telefone Ó, esse aqui é meu cartão Você liga e marca O nome da minha secretária É a Ivete Mas eu repito O Dr. Murilo é um médico muito competente Ah, eu gosto de ouvir mais uma opinião Bom Tchau Tchau Três pra casar Você não casou não, né? Não, ainda não Pra que pressa? É Tchau Tchau Ó, não me queira mal não Eu acho que estou namorada no gato Tchau Tchau O que você tanto falava, hein, Laura? Olha, não abriu a boca O que pode falar uma mulher grávida com uma obstetra? Sobre bebês Bom, vamos nessa, então? Eu tenho que ir pra Angra amanhã cedo Não sei nem em que horas eu volto Lela você Eu não vou a passeio, Milena Eu vou levar uns gringos pra lá Aliás, o Walter vai comigo também Vão dois helicópteros cheios Eu nunca viajei de helicóptero A gente pode marcar todo mundo junto Será que eu vou enjoar? Lembra da Eduarda, Léo? Como ela ficou mal uma vez? Acho que ela estava grávida daquele primeiro bebê que ela perdeu Ai, eu falo nesse problema da Eduarda Me dá até um arrepio Pô, menininha sem sorte Vamos lá? Vamos lá Olha essa cola, Laura A Siléia saiu que parecia que ia casar Perfumada Ela não foi de cinta, não, né? Cinta? Cinta foi? Não, não, não sei Acho que não foi Não sei por quê Porque se ela foi, ela vai pagar o maior mico da paróquia, né? Não entendi Vamos lá E de cinta pro motel? Imagina a sua trabalheira pra tirar e depois pra pôr Quando me acuerdo de ti A magia echa volar e assim Me siento tan lejos Quando me acuerdo de ti E depois nunca era vencido Só sei que te quero Quando me acuerdo de ti Oi, oi Tudo bem, hein? Tá Tá tudo bem Desculpa, você tava demorando Eu fiquei preocupada Não, tô indo Ah, não, fica a voltar Tá Já tô indo E se a pele é frágil Mais fácil é a tentação Mais fácil é a tentação Mas que história? Mas está pra fúrgia? Não temos isso, Helena Desde que você viajou Eu acho que Nos falamos uma ou duas vezes Por telefone Eu acho que você devia telefonar pra ela amanhã Ou ir lá na casa dela Pra saber o que está acontecendo A Eduarda vai sofrer muito com tudo isso Do jeito que ela é A Laura com gêmeos Ela não podendo engravidar Dá pra sentir o problema, né? Mas a Eduarda já deu um filho pro marido E antes da outra E depois ela quer a mulher dele de verdade E não uma garota qualquer Dando em cima de um rapaz Não sei, mas a Laura gruda Não larga de jeito nenhum Ficou lá no restaurante irritando a Anitta Provocando de propósito lá A Anitta, pá, viu curta do jeito que é? Posso imaginar como é que reagiu Aquela cara, né? Pô, pai? Cessa Olha, meu filho Eu não podia falar nada perto da sua mãe Mas a Helena, há algum tempo, me ligou Pra pedir que não comentasse nada com a Tílio Caso ele me procurasse Por que que ele procurou o senhor? Não sei Eu acho que ele andou desconfiado Brigou com ela Telefonou pra você Mas você estava viajando Quis falar com o doutor Moretti Enfim Eu acho que Ele andou farejando por aí E percebeu alguma coisa Mas ele procurou o senhor? Não É claro que um dia ele vai descobrir tudo isso Eu estive pensando Eu queria falar isso com o senhor desde que eu cheguei Eu acho que chegou a hora de a gente falar Não Não tem que falar nada Se você resolveu já esquecer esse assunto E tocar sua vida pra frente Não tem que falar agora Mas você sempre insistiu pra eu me abrir Mas você andava triste Ô meu filho Você queria abandonar tudo Morrer Andava aborrecido Agora não Agora você está bem Está voltando a trabalhar Recuperou a confiança do doutor Moretti Se você contar agora Joga tudo pro chão outra vez Ô César Eu sei que estou sendo egoísta Preocupado apenas Com a sua carreira Com o seu bem-estar Mas se você deixou passar esse emprego até agora Pra que remexer nesse assunto? Pra que? Isso vai te implicar? Eu vou estar implicado de qualquer maneira quando eles souberem, pai Vai ficar evidente que a Eliana não fez isso sozinha Por mais que ela se entregue Olha Eu estive pensando muito Em tudo isso durante a viagem, pai Cheguei à conclusão de que foi um crime pra sempre o que fizemos Eu vou estar mal nessa história Mesmo que se descubra a verdade daqui a 10, 20, 30 anos, sei lá Então Pra que esperar mais tempo pra eu ser condenado? Pra quê? Daqui a 30 anos, se alguém tocar nesse assunto, ninguém vai se incomodar, ninguém vai se lembrar Nada Não ponha isso na cabeça outra vez, meu filho Você reagiu? Vai casar-se? Pensa em você, no seu futuro Quando a Eliana te arrastou pra essa estranha aventura, ela pensou em quem? Na Eduarda Em nenhum momento ela se preocupou com você Ai, que bom Ai, meu Deus Sabe como é que eu estou me sentindo? Eu espero que você esteja se sentindo bem Estou me sentindo como uma pluma Ai, como se eu estivesse em cima de uma nuvem Olhando o mundo lá embaixo Pois eu acho então que nós dois estamos sob a mesma nuvem Vem com essa Você não pode estar sentindo a mesma coisa que ela É porque não deve ser a primeira vez que você sai com outra mulher que não seja a sua, né? Não Bom, ela aconteceu, claro Aquelas separações provisórias entre eu e minha mulher Bom, às vezes isso acontecia com outra mulher, mas Eu nunca fui com essa intensidade Mas se te exige que você desperte em mim Mas comigo nunca aconteceu Nunca Mesmo separada Mas eu acho que agora é pra sempre, né? Nunca me aconteceu isso Estar com outro homem, né? Mentira Vou te contar uma coisa Outro dia eu fui numa festa Um bar de carnaval na casa de uma amiga da Helena Você sabe que o mascarado me agarrou à força? Me deu um beijo à força É? Quer dizer, meio à força Ai, meu Deus Mentira Meio à força Escuta, posso te fazer uma pergunta? Pode Sempre tive curiosidade de saber Mas também não podia, né? Perguntar isso pro falecido Que ano e aquilo era capaz de subir as paredes Desconfiar de alguma coisa Posso fazer? Claro Eu tenho que admitir Eu ia ficar Fulo da vida, entendeu? Entendeu? Fiquei com os dados, né? Não entendo por que é essa diferença, né? Não sei por que é essa posição machista de vocês, né? Porque, por exemplo, uma mulher conta pra uma outra amiga Que foi traída pelo marido, né? O homem não conta pra ninguém Eu acho que você já respondeu, né? Essa posição machista É, machista, é Só que, olha, a partir de agora eu não corro mais esse risco Por quê? Eu não vou precisar procurar outra mulher Vou precisar de exclusividade E se me pierdes frágil Más fácil é a tentação Más fácil é a tentação E busco o impossível Tenendo tudo ao redor Quando me acuerdo de ti E na invasão de celos Se me derruba o céu E há uma só explicação Quando me acuerdo de ti A magia é já volar e assim Não te sinto tão longe Quando me acuerdo de ti E depois de cair vencido Só sei que te quero Quando me acuerdo de ti Quando me acuerdo de ti Se o fogo ilumina a minha alma E o meu ponto final Eres tu Que importa perder a batalha Se o final do caminho Eres meu Deus e minha cruz Eres meu Deus e minha cruz Eres meu Deus e minha cruz Você não disse que a Milena Tinha gostado da ideia Eu não sabia nem que você Tinha contado pra ela Adorou, mãe Adorou Falou até que quer uma chuva de arroz E aquelas latas amarradas No para-choque do carro Nós temos o casamento Mais lindo do mundo Eu vou mandar fazer um termo Aniado, cinza, grafite Desde que a gente vem casamento De grafite Sem muita frescura Quando vai ser? A gente não marcou a data Mas não vai demorar muito Não, a gente vai casar Esse ano ainda Esse ano? Esse ano, mãe Qual o problema? Mas tá muito em cima, Nando Lidia, eles iam casar antes Já era pra estar casado Se não fosse a transferência Do Nando pra São Paulo Que mudou todos os planos Ah, ia casar antes Mas ia ser como casamento de artista americano Entra no cartório Pronto, tchau Não Gente, casamento de verdade Casamento bonito Precisa de tempo Precisa de antecedência Olha, tem que reservar a igreja Tem que mandar imprimir os convites Tem que distribuir Tem que preparar a festa A recepção Ah, não, mãe Não, recepção não Mas casamento sem recepção? Ai, eu quero festa Recepção é por conta da família da loiva Sim, mas a gente não quer Quer dizer, a Milena não quer Não é nem pelo pai dela Mas pela mãe Mas olha, Nando A mãe dela foi muito simpática E tava muito comovida Lá na última vez que eu encontrei a ela Tá bom, mãe Tá bom Mas a gente não quer Tá? É Acho isso uma bobagem Eu também Mas então fazemos nós mesmos Aqui, a gente aluga o salão de perto da praça Isso E todas as minhas amiguinhas da escola podem ir Então Bom, a gente pode deixar isso pra gente conversar depois Né? A gente conversa com a Milena Melhor assim, né? Mas ela não pode impedir a gente de fazer uma festinha pra vocês, né? Ai, mãe Impedir, impedir Não pode, mas a gente não quer Poxa, a gente já vai casar desde o que você queria Lá na matriz da praça A gente vai se casar e depois a gente vai embora Pronto Não Recebe os cumprimentos na igreja, como é de praça Ah, não sei não, viu? Acho que tão sem graça, imagina? Casamento sem festa Eu também Bom Então a gente conversa sobre isso depois Eu tenho que ir pra Angra Não sei nem que horas eu vou voltar Tchau, tchau Olha, traz a Milena aqui Fala pra ela vir aqui pra gente conversar tudo isso com ela, tá? Tá bom, mãe Tá bom Traz ela aqui pra gente tá com a gente Eita, Sandrinha festeira, hein? É a idade A feliz idade Tem que ter, senão tá feio Eu também acho É, mas sabe como é que são essas moças modernas, né? E o pai dela? Com aquela grana toda já imaginou o festão que ele pode dar? Hum, de ver a noite toda, hein? Mas sabe o que ela não quer porque ela tem cisma com a mãe Essas coisas de filha rebelde, né? Ah, mas eu falei A gente faz aqui nem o Niterói, né? O salão da praça é lindo E cabe muita gente Olha Desculpa, pra noite Oi É que eu tava dizendo até de madrugada pra acordar, depois foi um custo Não, tudo bem, a sua preguiça nem chegou ainda Como é que foi o ensaio? Ai, um barato, mas eu tô muito nervosa Escuta, Marisa Nesse teu show aí, que roupa que tem que ir, hein? Ué, normal, por quê? Sei lá Tava pensando em comprar um vestido Acho que precisa, né? Ah, não Imagina É super descontraído Vocês vão, né? Eu reservei mesa, hein? É pena que a Sandrinha não entra Ela tá louca pra te ouvir cantar Ah, depois eu faço uma audição especial pra ela aqui no salão Não, mas ela queria ir lá na boate com todo mundo Ah, a Sandrinha ainda tem muito tempo pra entrar numa boate É É O que que tem aí? Nossa, como é que pode maniquir que as mãos é sem genésio? Eu sou jardineiro, né, Mag? Ah, não Mas podia pelo menos de vez em quando passar umas covinhas badaunha, né? Nossa, vamo lá em casa que eu vou dar um jeito nisso Que horror Semana que vem vai ter outro desfile Vai aparecer na passarela assim? A babá do Neto Helena já andou ligando pra você hoje, viu? Mandei dizer que você não podia atender o telefone Ela é uma boa moça Nem bom e nem moça O que ela quer mesmo é dar o golpe do balão em sucesso Golpe do bom em mim? Dura do jeito que eu sou? Ah, mas já tá farejando o teu sucesso, meu filho E atrás de sucesso vem sempre dinheiro Ah, opa Oi, Wilson, que que houve? Comprando no varejo agora? Fazer o que, né, Magnolia? Ficaram de entregar a mercadoria às oito da manhã e até agora nada Aí chega o pessoal pra almoçar, pede uma coisa, não tem Pede outra, também não tem Assim fica difícil, né? Wilson! A Márcia do telefone Ih, corre lá Corre lá Quinto saudades dela e da Ritinha Já tô indo, já tô indo Alô? Alô? Fala mais alto que eu não tô ouvindo direito Sei Como é que tá? Mas o seu pai é muito teimoso, hein, Márcia? Enfia logo se vieram no hospital, diz que ele morra Sei Tá bom E me diga uma coisa, e a Ritinha como é que ela tá? Ah Perguntou por mim, né? Sabia, claro Ô, meu bem Olha, vê se não demora muito não que eu tô morrendo de saudade Não é só da Ritinha não, é de você também Você sabe disso Tá bom, tá Olha, dá um beijão na tua mãe, um abraço no teu pai E me telefona que eu vou te buscar, tá bom? Tá, meu amor Tá Outro pra você Beijo É, o amor é lindo, hein? É Acho que eu nunca tive tão apaixonado como eu tô agora, Scar Você não disse que ia casar com ela de papel passado? Ela só topa se eu prometer um outro filho, né? Promete, Wilson Espaço não lhe falta O dinheiro pode não selar essas coisas, mas dá pra mais uma Wilson Se eu pudesse Eu ia realizar o grande desejo da Magnória Ser mamãe Ai, você não tá dando mais, hein? Mais respeito, ô Zito Mais respeito Eu não tenho mais vinte anos não, mas ainda pego uma boa meia sola, né? O que eu não aguento, Wilson É a despesa Criança Gasta muito Alô Sei Um momento, por favor Pro Genésio Pergunta quem é Pergunta quem é Oi Não, não, não é ele não Quem quer falar? Ah Tá Um momento, por favor A Lisa A papá do neto da Helena Diz que ele não tá Diz que ele não tá A Magnória não aprova a relação desses dois É A mulher sente cheiro de pecado longe Ela acha que essa bolsa vai desvirtuar o Genésio Vai tirar ele do trabalho Tudo bem, tudo bem, tudo bem Calma, 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 calma Alô, Lisa Olha, eu não sei onde ele tá não, viu? Ele deu uma saída, não sei onde ele foi Tá Pode deixar, eu dou o recado pra ele Tá bom Tchau Obrigado É mesmo, gente Quem é que sabe Aquela cara que ela tem de interesseira De quem quer subir na vida a qualquer preço Genésio, você está dormindo enquanto eu estou falando, né? Não Falta de consideração Eu tava falando pra Maggie da minha esperança de que haja um amadurecimento na relação do Marcelo com a Eduarda Eu sei que na idade deles impetuosos, como eles são, Marcelo com todo aquele gás de executivo bem sucedido Eu sei que nessas condições fica difícil manter a serenidade, especialmente em momentos de crise como esse É, e é quando nós mais precisamos de serenidade, não? Mas olha, eu não acho que seja uma questão de amadurecimento ou apenas de amadurecimento Eu acho que é É uma questão de temperamento Que a gente carrega com a gente da infância até a velhice Nasce, morre daquele jeito, não há nada que modifique Eu vejo a Eduarda assim Quer dizer, basta ver o exemplo recente de como ela me tratou Como vai continuar me tratando por causa da nossa separação, da minha ligação quase imediata com a Flávia É verdade Bom, é isso Também nós podemos ter uma surpresa, eu mesmo já te falei isso De repente ela, sei lá, ela entende a situação e ficam todos bem Eu procuro me agarrar a essa sua esperança, tomara que você esteja certo Que ela possa compreender, que ela possa aceitar o que está acontecendo Você é um homem tolerante Menos com a mentira Eu acho que a solidariedade é uma das maiores virtudes humanas Não, mas eu também acho Eu acho a mentira o pior dos defeitos Você está se referindo a mim Estou me referindo a todos os mentirosos do mundo Inclusive você Você já fez progresso, Helena Pelo menos não diz que não mente Agora você fica em silêncio Logo, logo você vai estar falando a verdade Oi, gente Oi Desculpa pelo atraso Oi Oi Desculpa é a mesma, né? O trânsito Peguei um engarrafamento em Botafogo Tudo bem Eu nem tomei café, você acredita? Bom, então vai tomar seu café Porque eu só tenho que sair daqui a meia hora Aproveita A Flávia não vem? Ela marcou com cliente na Tijuca antes do almoço Nossa, liga pra casa dela pra saber Tá bom Ela não tá na casa dela Ela tá lá no meu apartamento Ela acordou se sentindo mal, pressão baixa Ficou lá esperando melhorar Ah Bom, então Tá explicado Liga pra Tijuca Diz que ela tá indisposta Que ela não vai poder aparecer hoje, enfim Diz a verdade Que susto, mãe Que susto, mãe Que susto Que susto Ai Ai, mãe Tava aqui zanhando com o Pedro, mãe Ojei de cara com a senhora Criador, que susto Susto por quê? Sultou o medonho assim? É bem diferente, né, mãe Nossa E aí Como é que foi? Foi Como? 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 O quê? Depois de tanto tempo A primeira vez que você Vai, senhora de casa E você não tem nada pra me falar É maravilhoso, mãe É? Ai Que delicadíssimo, mãe Nossa Mas ele é um príncipe A diferença dele pro Nestor É da água pro vinho Mas eu sou burra, né, mãe E fiquei aí Um tempão Achando que viver sem o Nestor Não valia a pena Mas olha Ah Mas é que você nunca experimentou Como é que você ia saber? Agora que eu experimentei, mãe E gostei Vai ser difícil ficar sem, viu, mãe Ele falou de casamento Ah, de casamento, mãe Nós somos dois adultos Que casamento? O quê? Adultos e adúlteros Ah, vai Porque vocês são casados Os falecidos estão vivinhos da Silva aí Mãe, é o que chegou pra você Ai Mas, ah Não precisa nem olhar o cartão Imagina de quem é É De quem? Mãe Eu adorei os bombões É a prova do primeiro É a prova do amor, seu amor Sabe logo, mãe, o cartão Ah, imagina De quem será? Olha aqui Se leia É inesquecível noite de ontem Com carinho e amor do Pedro É Ele falou de carinho e amor Ele abriu o jogo Agora você tem que jogar Sentindo o cheiro de casamento Tchau 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 O Alex tem em casa um portinário Que o avô dele ganhou do próprio pintor Me parece que eles foram amigos de infância Estudaram juntos, alguma coisa assim Deve valer uma nota, né? Tem gente que investe em obra de arte, Juju Porque parece que é um mercado muito rentável, né? É, mas é preciso saber investir Porque o que dá mais dinheiro, na verdade Não é comprar obras caras de pintores famosos Mas sim daqueles que estão começando agora Mas pra isso, evidentemente, é preciso ter olho clínico É Gente que ainda vai fazer sucesso Exatamente E o Alex, ele tem esse olho clínico Porque na casa dele, além dessas preciosidades herdadas pelo avô Ele tem uma coleção de telas de pintores desconhecidos Que é uma maravilha Mas ele acredita, evidentemente, que eles vão se tornar famosos O pai da Amanda, aquela minha amiga da escola, sabe? Então, ele tem um de cavalcante Um de cavalcante, esse é super valorizado Ah, o Alex tem... Para com esse Alex, pai! Você agora descobriu o seu maior amigo de infância depois de velho? Que isso, Rodrigo? Deixa ele se irrita à toa Não, não é à toa, não Desde que você inventou esse cara, não fala uma outra coisa Minha mãe inteira grudada nele no calçadão O que que é? Ele é aposentado também? Ele só trabalha à tarde Não tô entendendo onde você quer chegar, meu filho Por que eu acho esse cara um panaca? E acho ridículo os dois passeando a manhã inteira no calçadão Chega, mexeu o saco Rodrigo, volta aqui e pede desculpas pro seu pai Falei que eu não tenho que pedir desculpas pra ninguém Eu só disse o que eu pensava, só isso Tá cada vez mais chato esse garoto Juliana, telefone pra você Com licença Ai, o Rodrigo Bom, também não podemos valorizar demais essas reações intempestivas Faz parte do quadro Jovens Rebeldes O Alex também disse que foi igualzinho Continua Ah, é, era só isso Ele disse que foi assim também E na verdade eu também fui Um pouco assim Mas eram outros tempos Eu chamava meu pai de senhor Pedia a benção, beijava a mão E se ousasse me dirigir a ele da maneira que o Rodrigo faz Levava uma sonora bofetada na cara pra prender Isso aí, seu caraminholas que a Rose mete na tua cabeça e você fica fazendo da minha vida um inferno Não são caraminholas não, senhor Não culpe a Rose pelas informações que ela me deu Fui eu que pedi pro Olavo que rastreasse as suas belas contas bancárias e me fizesse um relatório Não foi trabalho de amador não, mas foi sim de profissional Peraí, 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 peraí Essas contas são absolutamente secretas Elas são protegidas por um código E eu duvido, duvido, duvido Que o Olavo consiga penetrar nessas contas De jeito nenhum Isso aí ele tá te enrolando e vai te cobrar a cara por toda essa enrolação Você vai ver Você pensa que todos os homens são iguais a você e Arnaldo? Olha, pra ter um Arnaldo Motta é preciso acontecer cem anos e aí só tem um... Ah, se você pensa que vai me fazer rica as suas piadas infame, você tá muito enganado Tô mais afim de chorar, sabe? Então tá, então eu vou fazer o levantamento de todas as coisas que tem E vou previdenciar uma divisão justa entre nós dois e nossos três filhos, pronto Nossos três filhos não, senhor, hein? Entre nós dois e o meu filho Marcelo Os outros dois não me interessam de maneira nenhuma Por que que eu vou privilegiar o Marcelo em detrimento dos outros dois? A Milena e o Leonardo estão envolvidos com uma gentinha aí Que não merecem colocar a mão em um centavo sequer do meu dinheiro Vão acabar casando os dois, Ero com aquele piloto, ele com aquela lourinha suburbana Tô sabendo que a Milena vai se casar em Niterói Quando é que ela vai casar? Eu não sei, mas eu ouvi uma conversa dela no telefone sem querer, lógico Ela tava dizendo que vai se casar numa igreja lá em Niterói, vai morar lá mesmo Você acha que isso me deixa feliz? Que isso me deixa disposta a investir um centavo nessa menina? Quer casar em Niterói? Que case Quer morar lá? Que more Quem sabe ela abre um salão lá em Niterói Ou quem sabe ela fica sócia daquela sogrinha chique Mas não com o meu dinheiro, não Quer saber uma coisa? Pra mim tá tudo bem, porque afinal de contas os três são meus filhos Não tenho tanta certeza assim, Arnaldo Que que há, hein? Se não são meus filhos, são filhos de quem? De quem? O que eu quero dizer é que os homens não podem assegurar que são pais deste ou daquele filho Só nós mulheres é que sabemos que somos mais, só nós Boa noite Sozinho hoje, doutor? É, por enquanto O senhor vai pedir alguma coisa agora ou prefere esperar? Um whisky de sempre, tá? Pois não, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá